Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Pois o que o Ministério Público Federal pode fazer pela nossa sociedade? O que ele tem feito? E quais devem ser as suas prioridades? Pois uma consulta pública pretende reunir cidadãos e representantes da sociedade civil, organizações, para estreitar ainda mais essa relação. E ao assunto do programa de hoje, nós estamos recebendo o Procurador da República, no Rio Grande do Sul, Alexandre Gavronski, e o Procurador Regional da República, Roberto Tomé. Você que está nos assistindo, a gente enfatiza. Participe através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então, através do telefone 3230 1530. Boa noite, sejam bem-vindos também aqui ao Cidadania. E eu começo com a pergunta de vocês. O que o Ministério Público está fazendo e o que ele ainda pode fazer pela sociedade? Ministério Público Federal. Exatamente. O Ministério Público Federal, assim como o Ministério Público Estadual, tem funções de defesa dos interesses da sociedade como um todo. Tanto na área criminal, combatendo a criminalidade, especialmente no que diz respeito ao Ministério Público Federal, nós temos uma especial preocupação em combater a corrupção. Então, por exemplo, casos como Mensalão, casos como Rodan, casos como Concurtari, foram todos eles de combate à corrupção, conduzidos pelo Ministério Público Federal. E na área de defesa dos direitos da coletividade como um todo, nós atuamos muito em questões ambientais que envolvam bens da União, como o mar, as praias, a areia. Agora, por exemplo, recentemente, no caso da extração da areia do Rio Jacuí, mas sempre uma perspectiva de defesa do meio ambiente. Em questões de consumidor, atuamos muito nas áreas dos serviços públicos, energia, telecomunicações, aviação civil, porque todos esses serviços são regulados por uma agência reguladora, como a Anatel, como a ANAC, a ANEL, e erros dessas agências podem ser questionados por nós na via judicial. Então, por exemplo, aquele erro que foi bastante noticiado há três anos atrás do cálculo da tarifa de energia elétrica, que gerou bilhões de prejuízos para os consumidores, aqui no Rio Grande do Sul, da ordem de 500 milhões de reais a favor das funcionárias em prejuízos dos consumidores, está sendo questionado judicialmente por nós. E por aí, vários outros exemplos. Doutor Roberto, essas consultas públicas estão sendo realizadas em outras partes do país, né? Por quê? Como é que vocês pretendem esse estreitamento? Como é que se pretende? Ou a sua expectativa tem em relação a essa de terça-feira agora? É a segunda vez que estamos tendo esse tipo de iniciativa. E no ano passado, já tivemos um pouco uma pálida visão do que a sociedade ainda tem, não só a contribuir conosco, mas a descobrir, inclusive, o que nós fazemos e o que nós ainda não conseguimos chegar a fazer. O Ministério Público, ele é realmente o defensor do cidadão, da cidadã. A gente estava até acompanhando imagens do ano passado, ele tem mais fotos. Sim, e também da sociedade, como todos. Os direitos indisponíveis da sociedade estão conosco. Só que é muito fácil se dizer isso e ficar somente num gabinete, ou ficar alheio ao que está realmente acontecendo. Então, na realidade, mais do que se quer ter uma visão nossa é saber se a sociedade entende o que o pessoal, o papel do Ministério Público, e o que nós realmente estamos deixando, talvez, a desejar. Ano passado, como eu disse, foi a primeira iniciativa, então houve uma participação bastante expressiva, mas de pessoas que já sabiam o que o Ministério Público fazia. Talvez agora seja um convite feito ao consumidor, ao cidadão, à cidadã, a todo o povo gaúcho, que está aqui próximo, mas pode ser qualquer um cidadão de qualquer lugar do país, que vá, não apenas aqui em Porto Alegre, mas em qualquer capital, onde também estará sendo feito esse mesmo convite, para que você, cidadão, você, cidadã, venha nos dizer o que nós estamos fazendo, ou o que nós ainda não devemos nem sequer ter descoberto como fazer. Mesmo que tenham sido pessoas que conheciam bastante, teve alguma surpresa, ou a participação, ela foi de boa, foi assim, foi bem, a presença foi muito efetiva, foi bem efetiva, no ano passado. Sim, sim, foi bastante efetiva, nós tivemos o nosso auditório lotado, mas o que nos chamou a atenção era que eram pessoas que já conheciam a nossa atuação de alguns casos pontuais, então, nos buscavam para alcançar alguns esclarecimentos específicos com relação a esses casos. E nós queremos nos aproximar cada vez mais da sociedade, cada vez mais do cidadão, cada vez mais dos consumidores, porque é importante nos tornarmos mais conhecidos, especialmente agora, por exemplo, em todas as mobilizações sociais, que muito auxiliaram o Ministério Público para assegurar nosso poder investigatório, nós percebemos como é fundamental essa aliança entre Ministério Público e Sociedade, que, aliás, nós já sabemos de um tempo, e por isso que estamos numa segunda edição da consulta pública, mas, estrategicamente, o Ministério Público Federal tem a grande convicção de que é fundamental se aproximar da sociedade, cada vez mais, buscar uma parceria com a sociedade, com o cidadão, com a sociedade organizada, para realmente reforçar essa afirmação da cidadania, que é a atuação do Ministério Público. Surpreendeu, você, o senhor falou agora dos manifestos de junho, mas surpreendeu, principalmente naqueles primeiros manifestos em que se faziam tantos protestos e a questão da PEC 37 também que entrou e que queria tirar do Ministério Público a questão da investigação, o poder investigativo. Surpreendeu a participação tão forte? Mais do que surpreender, foi uma questão quase que empírica. A sociedade, sempre se diz, o povo não sabe votar, o povo não sabe escolher, o povo não sabe o que quer, o povo não sabe, ponto. Na realidade, se viu o contrário. As pessoas sabiam muito bem o que estava por trás dos discursos, das pressões, e por mais que não tivesse sido uma grande vitória, no sentido de que está definitivamente vencido, que poderia ser um mal gravíssimo para a sociedade, para a defesa da sociedade, para o Estado Democrático de Direito, nós tivemos realmente um apoio que ele foi fantástico, a ponto de levar quem tivesse tido a infeliz ideia e quem estava realmente tendo esse tipo de conduta, retirado toda e qualquer tipo de votação ou de defesa. Sim, foi uma das primeiras respostas até do Congresso em relação aos manifestos. Sim, o que não quer dizer que está solucionada inclusive a questão de que trata realmente de fundo a PEC 37, que com certeza não se quer ter luta corporativa, não é disso que se trata no momento de fazer uma questão dessa, é que com esse mote havia coisas muito mais graves, que justamente é essa, uma instituição que é voltada justamente para a defesa da sociedade, que tem todas as garantias que tem no Ministério Público, que tem que ser acionado para saber exatamente fazer valer o Estado de Direito, que é a Constituição Federal, que não foi votada por nós, foi votada pelos nossos representantes no Congresso Nacional Constituinte. Então, essa é a carta que tem que ser cumprida. E as interpretações, o Supremo, os tribunais dão a partir do momento em que as pessoas, por si, por seus advogados, pelo advogado da sociedade que é o Ministério Público, entrem em juízo pedindo ao judiciário que diga alguma coisa. Então, essa é a importância de se ter realmente aqui, as ações têm que entrar, obviamente, não somente de forma física, mas de maneira correta. Então, além da mobilização social, além dos protestos que podem ser e devem ser respeitados e respeitosos também em relação ao patrimônio alheio, em relação à própria questão da inclinidade física das pessoas e do patrimônio de todos, também tem que se ver que há uma instância, e esse convite é feito justamente para que também, na instância própria, da maneira correta, formal, se faça também esse tipo de exigência e que isso resulte numa ação. Não precisa ser só judicial, pode ser uma recomendação, porque tem instrumentos como o termo de ajuste de conduta, que é fundamental para que não se tenha toda uma via cruz do judiciário, que leva realmente muito tempo, até porque há muitos recursos no país. Em suma, tem muito a que se aprimorar, mas a gente tem que ter contato e as pessoas realmente sabem. O que ficou muito claro nas manifestações é que não é só o povo, mas as pessoas têm sim uma clara noção do que é ou não é. Hoje em dia, com a possibilidade de ter informação não só na ponta do dedo, mas de qualquer maneira, com o fluxo das comunicações, é muito mais difícil ter alguma reserva de alguma coisa que as pessoas não tenham já tido alguma informação antes. E por isso que o convite é mais uma vez dirigido às pessoas que saibam, ou até que não saibam o que o Ministério Público pode ou não deve fazer, que venham, compareçam, ou mesmo até digitalmente, façam o contato à sua pergunta, que vai ser, se não no momento, depois respondida com certeza como foi no passado. Essa consulta pública será realizada na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, na Praça Rui Barbosa 57. Exatamente, que é a sede da Procuradoria da República, lá na frente do Centro Popular de Compras, ou o mais conhecido como Camelódromo. Ali fica o nosso prédio, o auditório é no 14º andar, com lotação para mais de 100 pessoas, e é ali que a gente realmente quer buscar esse contato, para, por exemplo, mostrarmos para as pessoas como elas podem nos trazer até o Ministério Público notícias de irregularidades. Porque uma das coisas que nos interessa muito é receber da população aquela notícia... Denúncias podem ser levadas lá também. Essa consulta pública não vai ser propriamente um momento para fazer essas denúncias, mas é sim um momento para que o cidadão nos diga, olha, se eu quiser fazer isso, como é que eu procedo? E aí nós podemos ter essa interlocução com o cidadão para dizer, olha, se você tem conhecimento de um caso de corrupção e puder trazer ao Ministério Público informações sobre esses dados, pessoas que estejam se apropriando devidamente recursos públicos, obras que a União envia dinheiro e a obra não acontece, irregularidades, agentes públicos federais que, eventualmente, enriquecem muito além do que seria aceitável. Isso, quem sabe, muitas vezes, são cidadãos que estão espalhados por todo o Estado, por todo o país e essa informação chegar até o Ministério Público viabiliza a nossa atuação, viabiliza uma atuação mais qualificada. Então, é por isso que nós precisamos nos aproximar do cidadão, o cidadão precisa se aproximar do Ministério Público para que, juntos, nós possamos responder melhor ao que a Constituição traçou para a nossa instituição. Primeiro tem esse encontro e depois existem outros canais de comunicação, internet, existem outros. Como o cidadão também pode continuar mantendo esse diálogo? Existem outras formas? Sim, sim. Na nossa página da internet, que é www.prrs.mpf.mp.br, ali tem um linkzinho para a denúncia, para a conversa do cidadão, e o cidadão ali pode fazer a sua representação e apresentar ali todos os fatos que entendem, sejam merecedores de atuação do Ministério Público Federal. E aqui é interessante que nós façamos uma pequena distinção, que na Constituição Público será melhor aprofundada, entre a nossa atuação e a atuação dos colegas do Ministério Público Estadual. São também membros do Ministério Público, mas nós, do Ministério Público Federal, atuamos mais naquelas áreas que têm algum interesse federal envolvido. Então, é um agente público federal que está se corrompendo, ou é uma agência reguladora que está atuando mal em defesa dos consumidores, ou é, então, uma questão ambiental que envolve... Tem assuntos recorrentes? Vocês estão falando bastante em corrupção, a questão ambiental. São os mais, o que é mais recorrente, o tema mais recorrente, denúncias que chegam a vocês, são mais desta área? Eu vou até pedir licença para dizer, não do Estado, mas como a região, a quarta região envolve ainda, Paraná e Santa Catarina, no segundo grau, imediatamente que haja uma ação em primeiro grau, há um recurso para o Tribunal, ou seja, cega a nós na Procurso da Região da República, recurso, que é na área criminal, hábe aos corpos, imediatamente depois de uma operação, imediatamente depois de uma denúncia ou de uma prisão, já vem direto, um ou dois ou centenas de hábeas, na mesma forma, no CIVA. Quer dizer, qualquer liminar de indisponibilidade de bens, de embargo, de alguma obra que está realmente em cima de áreas de prestação permanente, chega de imediato no Tribunal. Então, não existe mais aquela delonga em relação à decisão. Ela sempre vai ser com uma cautelar, com uma liminar, com um agravo, com um recurso, de imediato repassada para o Tribunal. E, obviamente, vai para as instâncias superiores. Então, nesse sentido, e de Santa Catarina vem uma demanda muito forte, também existe aqui, mas de outra forma, em relação à saúde. A prestação de remédios, a prestação de tratamento, né? E é uma coisa realmente bastante séria. Aliás, realmente, deve ser bem... deve ter muitos pedidos, realmente, né? Bastante demanda. Bastante. O Tribunal, com certeza, tem sido sensível, às vezes, quando... Principalmente, medicamentos e hospitalizações. Hospitalizações, exatamente. É um outro exemplo. Agora, com relação a esse aspecto, é interessante ressaltar que o Ministério Público não atua em questões individuais. Então, por exemplo, enfocando a questão de medicamentos. A partir do momento que nós descobrimos que um determinado medicamento não está sendo fornecido pelo SUS, o direcionamento da nossa atuação é justamente identificar por que ele não está sendo fornecido pelo SUS e viabilizar esse fornecimento. Viabilizar... Sim, não somente para uma pessoa, mas para um grupo inteiro. Não só para uma pessoa, mas para um grupo todo. É claro que, muitas vezes, essa situação nos chega por conta de um cidadão que nos traz o problema. Mas nós não atuaremos especificamente para viabilizar o remédio para aquele cidadão. Como nossas atuações são todas voltadas para a coletividade, então, sempre nós vamos buscar identificar por que aquele medicamento não está sendo fornecido pelo SUS e viabilizar esse fornecimento. E uma outra instância, na realidade, que também existe, física, é a sala do cidadão, que já existe na Procuradoria da República e também vai ser criada, um pouco diferenciada, na Procuradoria Regional. As demandas, em princípio, são da Procuradoria da República. Recentemente falando sobre esse assunto, quer dizer, agora na primeira metade do ano. E aí é uma instância em que a pessoa pode chegar e se esclarecer realmente, tem pessoas que vão direcioná-la, e se for uma demanda individual, realmente vão levar a um advogado ou indicar a defensoria jurídica, a defensoria pública, para que haja o encaminhamento realmente já com alguma competência em relação ao tema tratado. E, além disso, existe uma outra situação que seria justamente a possibilidade de encaminhar mediante ofício, não apenas por internet, para os protocolos, tanto da Procuradoria da República quanto da Procuradoria Regional, que, dependendo da atribuição, vai trocar o assunto. E se houver alguma questão, inclusive, em relação à correção ou alguma situação correcional, nós já temos também unidades descentralizadas da Corredoria. A da Quarta Região fica aos meus cuidados e de colegas que estão lá colaborando, que também está aberta para esse tipo de, eventualmente, constatação, porque com certeza somos uma extinção humana e também sujeitos a erros, que é o que nós queremos que haja e realmente aceita uma pontaça para que a gente consiga melhorar. Mas a gente já continua falando, porque agora eu só vou convidá-los a acompanhar, porque hoje é dia de a gente ter aqui um serviço, né, a gente tem um comentário de serviços aos cidadãos. E é a Mariana Baile que tem as novidades de hoje. Boa noite, Mariana. Muito boa noite, Helena. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Pois é, com os últimos dias, essa semana foram temperaturas muito altas, o calor passou de 35 graus e a umidade relativa do ar está muito baixa, abaixo dos 30%. A Secretaria Estadual da Saúde, ela emitiu um alerta, porque nesse período do ano, com essas condições climáticas, é muito comum o maior ressecamento dos olhos, ressecamento da pele, também da mucosa, do nariz, da garganta. Enfim, então, em alguns momentos as pessoas vão sentir alguns problemas de saúde. Ocorre também uma maior inflamação das vias aéreas, em que as pessoas podem sentir algum sangramento das vias aéreas, às vezes maior tosse, espirro, enfim, condições rinite, às vezes as pessoas com problemas de asma, enfim, esses problemas todos se manifestam. E a Secretaria da Saúde traz algumas dicas para a gente enfrentar melhor esse período. A primeira delas, exercícios físicos, eles devem ser evitados em horários de sol muito intenso, de calor intenso e também em locais próximos a grandes avenidas, onde haja muita poluição ou bastante fumaça, isso tudo prejudica, dificulta a respiração. Depois, tomar bastante água, principalmente se você trabalha ou frequenta ambientes com bastante ar-condicionado, a água durante o dia todo é importante nesse período do ano. E depois, evitar banhos muito quentes, porque o calor excessivo da água também prejudica a pele, pode ajudar no ressecamento. E dentro de casa, como a umidade está muito baixa, colocar panos úmidos e também recipientes de água espalhados pela casa para aumentar um pouco a umidade do ambiente e melhorar a condição de respiração. São algumas sugestões da Secretaria da Saúde, porque esse realmente é um período do ano em que as pessoas têm maior dificuldade e algumas complicações respiratórias. É verdade, Mariana. Tu falasse ali, eu já tomei minha aguinha aqui. Com certeza. A gente também tem feito muito disso, né? Com certeza. Porque a gente sente a garganta dos convidados aqui também, já estão apelando, porque realmente a gente está quase que com o ar tão seco que o de Brasília, né? É verdade, é preocupante, né, Lela? Então, a gente fica atento. Mas mais dicas de saúde hoje? Hoje, Lena, há pouco tempo a gente falou aqui no programa sobre a culinária vegana. E nesse final de semana vai acontecer uma oficina em Porto Alegre, culinária vegana viva, arco-íris, pratos para a primavera para as pessoas prepararem. Então, vai ser uma oficina que vai indicar uma culinária orgânica, bem saudável, com alimentos preparados nenhum, todos os alimentos sem glúten, sem açúcar e sem nada de origem animal. Então, tudo isso vai ser ensinado nessa oficina, nesse sábado, toda tarde, em Porto Alegre, na rua Nova York, número 346. E as inscrições ainda podem ser feitas pelo endereço que está no telefone, que está no nosso vídeo. Tudo isso vai estar no nosso Facebook, Lena. Também. Quem não pegou, mas é 3061-6240. Informações, né, sobre a comida vegana, pratos. É interessante falar nisso agora, porque parece tão sofisticado, mas a pessoa que esteve aqui, né, que falou muito, Jaqueline, que falou muito sobre a diversidade da comida vegana, apesar de parecer tão restrito. É verdade. E a gente fica sempre atento, porque realmente é uma culinária bem saudável e a gente fica curiosas, né, Lena? Quer aprender mais sobre esse assunto. Mas é bom para aprender também. Com certeza. Mariana, obrigada. Até amanhã. Muito obrigada. Ficam aí as suas gestões. Até. Até agora a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos. Você pode participar ao vivo do programa, enviando a sua pergunta, dúvida ou sugestão. Acesse nossa página no Facebook, Cidadania TVE. Nos envie um e-mail para cidadania.tv.com.br Ou fale com a nossa produção pelo número 3230 1530. Sua opinião é muito importante. Participe! Uma consulta pública do Ministério Público Federal e o trabalho do Ministério Público Federal é o nosso assunto de hoje. Nós estamos recebendo o Procurador da República, Alexandre Gavronski, e o Procurador Regional da República, Roberto Tomé. Nós falávamos, vocês falavam no bloco anterior, assim, sobre temas, né, que são mais recorrentes. O ano que vem tem questão, nós temos eleição, né, de todos. Essas questões eleitorais também passam por vocês? Tem muitas? É. No Estado do Rio Grande do Sul, quem tem atuação como Procurador Regional Eleitoral é um colega da Procuradora Regional da República, Fábio Bento Alves, e mais cinco outros colegas que se voluntariaram como auxiliares para justamente conseguir fazer face às imensas demandas que estão sendo previstas para as eleições, principalmente o ano que vem. Mas não é só o ano que vem. As eleições passadas, ainda existe toda uma questão em relação aos mandatos, a própria fiscalização das contas de partidos, é tanta matéria realmente que é uma procuradoria específica criada, que tem em todos os Estados, obviamente, e que tem necessidade de ter também a atuação dos promotores de justiça eleitorais que fazem uma função federal por expressa delegação constitucional. Então, em todo o município também existe um promotor que exerce as funções eleitorais, sendo o chefe do Ministério Público Eleitoral no Estado, o Procurador Regional Eleitoral, que é um colega do Ministério Público Eleitoral. A demanda é grande, então? Muito grande. E tem capacidade, assim, de atender, assim, rapidamente, todas? Como é que funciona o doutor Alexandre e o doutor Roberto? Eu até diria que com a questão de se ter a transparência, os portais de transparência, ao contrário de se ter uma facilidade maior, o que se tem realmente é muito mais trabalho, porque, por um lado, se tem, obviamente, a possibilidade de conseguir que o cidadão consciente fiscalize, mas é imensamente, humanamente impossível que um grupo menor possa fazer esse contato. Por isso, mais uma vez, se tem a cidadania, ela é exercida indiretamente pelos nossos representantes em todas as áreas, mas muito mais diretamente pelo cidadão consciente no seu município, que pode fiscalizar a merenda escolar que veio para o seu município no portal de transparência devido e verificar se realmente aquilo está revertendo em real proveito para as crianças. Outras verbas também que são repassadas, no município, elas têm que ser empregadas. É onde é possível fazer esse tipo de denúncia? Via Ministério Público Estadual, que chega a nós, se a competência for federal. Então, é nesse sentido que, mais uma vez, se apela, não é deixar nos ombros do cidadão apenas isso, mas sim, sem ter realmente o cidadão engajado numa cidadania direta, não temos como ter os órgãos do Estado, e o Ministério Público é um deles, sem vinculação, obviamente, com o governo, mas sim, do Estado. O Estado somos nós, a sociedade também, apto a trabalhar. Somos um instrumento, somos um instrumento fundamental para fazer com que, juridicamente, se tenha essas questões mal-havidas, bem postas, mas tem que haver, realmente, a participação da população. O que é necessário para participar dessa consulta pública na terça-feira? Com parecer, só com parecer, é aberto a todos, todos os cidadãos. Capacidade auditório é boa. A capacidade auditório é de 100 lugares bem acomodados, mas, eventualmente, temos condições de ampliar um pouco mais isso. E o cartaz do chamamento, dia 17, a partir das 14 horas, né? Perfeito, exatamente. A partir das 14 horas, a nossa disponibilidade vai ser durante toda a tarde, para que possamos, realmente, interagir com qualidade, com os cidadãos que se fizerem presentes. E lá estaremos, não só nós dois, como vários outros colegas, com atuação em outras áreas, porque a ideia é aproximarmos os vários colegas dos vários cidadãos que comparecerem ali, e até desmistificarmos um pouco essa ideia do Procurador da República, ou Procurador-Geral da República, como alguém de difícil acesso. Nós estamos ali, justamente, para interagir com a cidadania e, em determinado momento, inclusive, prestarmos contas sobre o que fazemos, porque temos a exata dimensão de que é assim que reforçamos a instituição. Na verdade, quanto mais próximos à cidadania, mais próximos à sociedade, mais forte fica o Ministério Público Federal e mais forte fica a sociedade. Muitas vezes, nessas denúncias, o senhor citou o Conquitar e a questão das areias, da retirada de areias do Rio Jacuí, ganham muito espaço na imprensa. Mas depois vai escasseando, vai faltando, e o cidadão não tem, muitas vezes, o retorno. Um pouco culpa da imprensa, até, de não dar esse acompanhamento. E o cidadão também não tem esse... Através desse estreitamento que vocês estão buscando, vai ser possível acompanhar melhor os desdobramentos desses casos? Pois é. Não que a imprensa não dê, ela dá, mas diminui. Eu vejo que a situação é a seguinte, acredito no meu país, estou aqui há muito tempo já, tentando fazer com que ele seja melhor, tenho filhos, por isso que eu realmente invisto num Brasil melhor do que nós temos hoje. Com certeza não temos realmente nem estrutura, nem a estabilidade das instituições que gostaríamos e poderíamos ter. Somos um país riquíssimo, um povo maravilhoso, mas realmente a gente tem que parar um pouco de pensar que as coisas se resolvem por si. E é nesse sentido que se vê. A questão de dar um início, sim, o início tem, mas em países. Estados Unidos é um deles, em que a pessoa fica presa, se realmente tem provas, por 20 ou 40 anos, pode ficar 40 anos discutindo em juízo. Ou 20 anos num acordo em que ele reconhece a culpa, é condenado e fica 20 anos, em crimes graves, obviamente, pedofilia. O nome está na imprensa há tempo atrás, foi um caso realmente real que aconteceu. Mas assim, reuniram as provas, chegaram para frente de juízo, com todos os advogados que a pessoa milionária para os países americanos podia ser, e disseram, o senhor tem filhos, né? Muito bem, o senhor quer ver seu filho com 20 ou com 40 anos. 20 anos, se aceitar o acordo com o juiz, com seus advogados, com tudo, e acabou o processo. Não tem hábias, não tem embargos declaratórios, embargos de infringência, coisa nenhuma. Acabou o processo. Ou o senhor vai discutir 40 anos aqui, obviamente preso, porque o seu caso é de prisão preventiva, em flagrante, vai continuar sendo sempre assim, o senhor não vai conseguir hábias em lugar nenhum, e o senhor vai ficar 40 anos discutindo até a última instância. Um bom assunto para se discutir também na terça-feira, né? Exatamente. Mas, respondendo a sua pergunta, Marilena, é importante que se diga que o Ministério Público tem procurado avançar bastante também em termos de transparência. Então, já estamos disponibilizando, o colega Tomé mencionou a ouvidoria, e a ouvidoria é um dos canais de transparência, mas nós já estamos avançando em disponibilizar na internet as nossas apurações, as nossas ações. Então, ainda não é possível ter acesso a todo o material, mas eu lhe diria que, com certeza, para a próxima consulta pública, ou seja, em menos de um ano, nós já teremos condições de disponibilizar pela internet o acesso às nossas investigações, ou às nossas ações. Então, o cidadão pode acompanhar aquela denúncia, aquela ação ajustada pelo procurador, e depois, na sequência, ir vendo os próximos passos naquele mesmo caso. Um grande avanço. Bom, por hora, muito obrigada. Estamos nós aqui também sempre à disposição. Mandem sempre notícias. Parabéns aí, que seja bastante sucesso o evento da terça-feira e até uma próxima. Obrigado. E o Cidadania fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite e até amanhã. E o Cidadania fica por aqui.